Você já foi usado por Satanás? Que pergunta dura, não é? Mas saiba que isso pode acontecer. Mateus 16, 23, Jesus diz para o próprio Pedro, para trás de mim Satanás. Ele estava sendo usado por Satanás para fazer com que Jesus desistisse do seu propósito, da sua missão. Em Lucas 22, 3, Satanás entrou na vida de Judas e Judas traiu Jesus. Em 2 Coríntios 11, 14, diz que Satanás se desfaixa até em anjo de luz. Em Efésios 4, 27, nos aconselha, não deis lugar ao diabo. Em Efésios 6, 11, pede para nós nos vestirmos da armadura de Deus para resistir ao diabo. Tiago 4, 7, diz o seguinte, Submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E, finalmente, Tiago 1 Pedro 5, 8, Sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Que palavra, que nós possamos estar mais próximos de Deus, orando sempre ao Senhor, continuamente, louvando a Deus. E que Deus possa nos abençoar, que nós possamos resistir ao diabo, para ele ficar bem longe de nós. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.